Fala pessoal, os bichos são pitão, só na revoada, só na revoada. Fala pessoal, peijei para vocês mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja de pescador, para pescador, a loja Espaço Pesca. Pessoal, Joãozinho Pepino, série Não Perturbe, sem rato, pessoal, sem rato. Eu só estava curioso para saber o nado dela, vou aproveitar, que eu estou aqui de folga, viajando, então vou fazer o nado dela direitinho na piscina, para você ver que é igualzinho, é idêntico a Joãozinho Pepino original. O fato de não ter rato, só quer dizer que ela não tem um barulho, mas o rato, o peso que dá o equilíbrio, continua dentro dela, só está fixo. Então ela não perdeu, o equilíbrio é igual, é a mesma coisa, só que tem gente, tem horas que, de repente, você precisa de uma isca silenciosa. O peixe está manhoso demais, o peixe não está querendo barulho, então é uma solução espetacular. Essa aqui é a corzinha, o verde-limão brilhante, tá? E a série Não Perturbe, não tem rato, tá, pessoal? Então vamos lá, colocou na água, stick tradicional, fica totalmente em pé. Esse aqui é um stick que tem um peso muito bom de arremesco, então para você arremessar essa isca aqui é uma beleza, fácil, fácil, fácil. E essa isca aqui, no meu ponto de vista, é a isca mais completa que tem, tá? Porque você consegue cadenciar, olha como afunda bem, tá vendo? A chamadinha dela é muito mortal, porque ela é uma isca que você consegue trabalhar ela muito lenta, consegue trabalhar ela bem rápido, se você quiser, a chamada dela é muito bem feita, tá vendo como afunda? Afunda muito bem, né? E quase não sai de lugar, tá vendo? Para quem não sabe como faz essa chamadinha, eu falei, eu mostrei para vocês em alguns vídeos, estou fazendo alguns vídeos aqui na piscina, o importante é sempre deixar aqui a folga no começo da vara, tá? Então, no começo da vara aqui, você deixa uma barriguinha, uma folga. Você bateu, tirou a folga, a isca demora para responder lá, mas quando ela responde, ela responde seco. Por isso que ela faz a chamadinha. Então, tira a folga, vai batendo, tira o excesso do excesso, vai batendo, e ela vai fazendo a chamadinha. Aí, se você quiser complementar mais trabalho, você pode afundar e continuar zarando também, ó. Zara em cima, zara embaixo. Agora, se quiser trabalhar rápido, pessoal, também dá. Você joga lá, porque ela é uma isca que você vai trabalhar muito lenta, mas você consegue trabalhar bem rápido, espalhando bastante água, fazendo bastante problema na água, afunda, trabalha em cima, trabalha embaixo, trabalha rápido, trabalha lento, né? O importante para uma isca de skit, o diferencimento de uma isca de zara, é você sempre deixar a barriga na frente da linha. Então, essa barriguinha aqui, ó, na frente da vara, ó, logo depois da vara, você deixa uma barriga. Porque aí você bate a isca, ela tira a folga, mas responde na isca de uma forma muito seca. Aí é isso que ela faz, ela afunda. Afundou, você consegue nadar embaixo, consegue nadar em cima, né? E se quiser zarar, também dá. Aí você tira a folga, a folga todinha, e vem zarando. Filma ela zarando. Eu vou tirar a folga todinha, e aí você vem zarando ela. Só zarando. Também dá. Se quiser zarar embaixo, é a mesma coisa que zarar em cima, só que aí que você faz, você dá uma mergulhada nela, e depois continua o trabalho de zarando. Você deixa a folga na vara, mergulha ela, e aí vem zarando embaixo, ó. Ó, mergulhei, mergulhei. Ó, mergulhei, aí vem zarando embaixo. Vou fazer de novo para você ver. Subiu, você dá de novo um toque forte, para ela afundar, e vem zarando embaixo, ó. Ó, mergulhou, zarar embaixo. Mergulhou, zarar embaixo. Ó, quando ela subir, você mergulha de novo, e zarar embaixo. E assim vai. E aí você vai cadenciando, da melhor maneira que você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Então você catimba, você dá uma mergulhada, dá duas zeradinhas, para. Porque geralmente, geralmente o peixe gosta de pegar, quando a isca está subindo. Porque ele pensa que é um peixe que está com problema e morrendo. Aí ele pega a isca, tá? Geralmente assim. Quando ele está muito ativo, aí você pode trabalhar só zarando, que ele vai pegar. E aí você vem trabalhando, vai trabalhando, vai batendo, vai fazendo, vai mergulhando, espalhando água. Como é uma isca sem racismo nenhum, você tem que lembrar que ela não faz barulho. Então o que vai chamar a atenção do peixe nesse caso? É se espalhar de água. Essa mergulhada que ela dá que espalha água, é isso que vai chamar a atenção do peixe. Certo? Então está mostrado para vocês, Joãozinho Pepino, série Não Perturbe, devido a não ter rato, hein? Isca muito boa, barata, hein? Uma isca bem, bem, bem barata, tá pessoal? Vale muito, muito a pena. O link da isca, vamos ver ali o link da vara, das linhas também, da carretilha, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica no link, vai direto no Espaço Pesca, eu mando para o Brasil todo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu pessoal, um abraço.